Como prometido, hoje eu vou trazer o gameplay do modo solo do Tiny Epic Galaxies. Eu vou mostrar um pouquinho das regras antes de começar o gameplay, que eu já gravei. Eu tô gravando isso aqui depois do gameplay, de fato, pra explicar como funcionam as regras desse jogo no modo solo. Primeiro o que a gente vai fazer é montar o meu tabuleiro nos modes de 2 a 5 jogadores, normalmente. E a diferença é que eu pego um dos tabuleiros, viro ele no verso dele, tem o lado da Galaxia Rebelde, que eu usei uma que vai ter 6 de cultura ou 6 de recurso. E o jogo é bem simples, você vai sempre rolar a quantidade de dados que você começa, depois você vai adquirindo mais dados, conforme você vai evoluindo o seu império, né? E os dados, eles têm diversos resultados. Uma vez que você rola os dados, você vai ativar, vai usar a ativação deles aqui. No começo, na minha versão de jogador, eu rolo sempre 4 dados inicialmente, e no caso da Galaxia Rebelde, vai rolar 5 dados inicialmente aqui. E a gente vai conquistando novas possibilidades de rolar mais dados, conforme a gente vai dando upgrade no império. Aqui na direita, eu tenho o que cada face do dado representa. Esse simbolozinho da navezinha, ele faz com que eu mova uma nave, certo? Então eu vou pegar uma nave da minha galáxia, vou mover ela tanto na superfície ou na órbita de um planeta. A diferença é que, pra eu colonizar o planeta, eu tenho que avançar toda a trilha da órbita dele, certo? E pra eu usar a habilidade do planeta, eu pauso no planeta. A diferença é que a Galaxia Rebelde, ela não pausa no planeta. A segunda opção que mostra aqui, é avançar economia. Quando você move uma nave pra órbita de um planeta, ela tem dois símbolos. Um símbolo pode ser economia e o outro pode ser diplomacia, que são as duas faces abaixo ali. Avançar economia e avançar diplomacia. No jogador, cada resultado que sai, você move uma das naves nessas trilhas, tanto de economia quanto de diplomacia. No caso da Galaxia Rebelde, ela faz diferente. Ela avança todas as naves, quando ela tira esse resultado, ela avança todas as naves que estão nessa mesma trilha, que tenha, por exemplo, diplomacia ou economia. Aqui são as opções pra adquirir recursos, tanto cultura quanto energia, certo? E a última opção é essa face do dado aqui, que você pode utilizar a colônia. A colônia, você pode utilizar essa face dos dados da seguinte maneira. Uma, você pode fazer o upgrade do seu império. A gente começa no nível... Eu já vou mostrar um pouquinho pra vocês, só pra frisar aqui, mas... Você pode dar o upgrade no império, ou quando você conquista um dos planetas, você pode utilizar a habilidade só você. Não tem que pousar em cima da nave, mas tem que tirar esse dado aqui, certo? Pra você ativar a habilidade desse planeta. Então, essas são as seis faces distintas de cada dado. Quando você vai rolar o dado, você pode rolar uma vez e rerolar mais uma vez na sequência. Cada rolagem extra que você faz, além dessa primeira rerolagem, você precisa pagar um de energia pra fazer isso. Então, é sempre bom você ter esses recursos pra fazer isso, certo? Nessa partida, eu vou estar jogando com a galáxia verde aqui. Deixa eu só pegar o foco, certo? Aqui, se você olhar nesse lado aqui, tem as várias trilhas. São as trilhas... A primeira trilha é do seu império. A segunda é da quantidade de nave que você vai utilizando ao longo da partida. A terceira trilha é a quantidade de dados que você vai liberando. E a última trilha que tem desse lado direito aqui, são os seus pontos de vitória. O objetivo do jogo, no modo normal, é sempre alguém atingir 21 pontos, depois contar com a pontuação máxima, porque daí tem missão secreta, tem várias outras coisas na sequência. E no caso do modo solo, quem atingir 21 pontos primeiro, ganha. Mas também pode ter o caso da Galáxia Rebelde atingir 21 pontos. Você pode reparar que aquela face do dado aqui embaixo, aqui ó... Você pode gastar a quantidade do nível do império, ou em energia, ou em cultura, você não pode somar os dois, para avançar nessa trilha aqui lateral, essa mais externa. Está vendo que é 2, 3, até 6. Então, se você vai do primeiro, onde você começa, aqui, na estrelinha, até o 2, você tem que pagar ou 2, quando você utiliza aquele dado, ou 2 de cultura, ou 2 de energia. Assim, vale para o 3, né? 3 de energia, 3 de cultura, e por aí vai até 6 de energia, 6 de cultura. Então, ganhar recurso é muito importante. Uma vez que tem uma nave na Galáxia aqui, que é essa Galáxia, ou em cima de planetas, ou na órbita de planeta, que tem esse símbolo, e eu utilizo a opção de ganhar recurso, que seja de energia, eu vou ganhar um extra para cada nave que está pousada no planeta, está nessa Galáxia, ou está na órbita desse planeta com energia. Se surgir planetas que tem o símbolo de cultura, que é a coluninha lá, grega, eu vou ganhar um adicional de cultura para cada planeta, cada nave na órbita, ou pousada nesse planeta. Pode ver que a Galáxia de cada jogador aqui, ela não tem o símbolo de cultura. Só vou mostrar aqui o lado rebelde do que a gente jogou, que foi o azul, olha só. Está vendo que aqui, ele ganha tanto cultura quanto energia? Pois é, então tem isso. E aqui você pode ver que é a diferença entre os dois, né? Olha só, aqui tem 12 informações para jogadores, sempre no verso vai ter uma Galáxia Rebelde. A diferença é que elas têm níveis de diferença, a questão de pontos de vitória, de quantos de recursos que eles geram, e por aí vai, certo? A Galáxia Rebelde, ela tem um lance bem interessante. Está vendo que a trilha de recurso, que está desse lado aqui, certo? Vai até a 6. Quando ela atinge o máximo, tanto de cultura ou de energia, ela tem um efeito. Quando você atinge o máximo de cultura, você ganha mais 3 ações. Então rola mais 3 dados. E quando você atinge o máximo de energia, dá upgrade. O upgrade é justamente aqui, certo? Está vendo aqui? Vai dar upgrade daqui para cá, para a segunda casa. E cada vez que sai o resultado de Rogue Colony Action aqui, que é aquele dado de colônia, esse aqui, cada uma das casas que vai estar aqui vai me fazer uma opção. Começa primeiro ali perdendo 1 de energia, aí depois vai para outras opções, e por aí vai, certo? É bem simples o jogo. O jogo, principalmente, você rola os dados. A diferença é que no modo versus, com outros jogadores, a gente pode pagar a opção de 1 de cultura para seguir uma ação. Vale também contra a Galáxia Rebelde. Eu posso utilizar aqui, pagar 1, aqui está aqui, nesse cantinho aqui, está vendo? Onde está meu dedo aqui? Aqui. Eu posso pagar 1 de energia para rolar os meus dados, mas eu posso pagar 1 de cultura para seguir a ação. Às vezes vale muito a pena. Então você tem que tomar cuidado na hora de selecionar uma ação para alguém não seguir quando você está jogando o modo versus. A Galáxia Rebelde não segue você. E além disso, na Galáxia Rebelde, está vendo que tem símbolo, essa informação aqui, Human Player. Eu posso gastar 1 de energia e 1 de cultura para re-rolar um dado deles. Porque às vezes vem um resultado que pode me ferrar muito, ferra minha estratégia. E é assim, só vou mostrar aqui a questão dos planetas, né? Eu comentei que planetas têm planetas de cultura, de energia, certo? Aqui tem dois tipos de planetas. Aqui, no primeiro planeta, eu tenho um planeta de cultura. Ele tem uma trilha orbital até duas casas, economicamente falando, onde você pausa a nave. E onde você orbita a nave, e quando você pausa, você pode regressar a uma das naves 1 de diplomacia. Aqui na frente, eu tenho um planeta que gera energia e ele tem a trilha diplomática, que também tem habilidade. Eles são planetas counter, um do outro, certo? E é isso, olha só. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de regras e qualquer outras coisas, vocês podem me perguntar, certo? Como é a primeira vez que eu estou fazendo gameplay aqui no canal, peço para vocês darem sugestões, tanto de formato, de posição de câmera. Então, é isso. Fique com o gameplay. Qualquer dúvida, deixe aí abaixo a sua sugestão, beleza, gente? Bom, agora vamos começar o nosso modo solo. Eu já preparei aqui o setup do modo solo, que eu coloco quatro planetas. Tem aqui a zona de ativação dos dados. A minha galáxia, que é a verde, certo? A normal, como se fosse para dois ou mais jogadores. E a galáxia rebelde, que é a azul aqui. A trilha de recurso dele vai até seis. E tem ações especiais quando chega no máximo. Se ele chega no máximo de energia, ele faz o upgrade na galáxia dele. Se ele chega no máximo de cultura, ele rola mais três dados. A mais, certo? Inicialmente ele começa com cinco dados. E todas as naves dele já estão aqui. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Essa aqui é a galáxia inicial dos... Ele começa assim, tá vendo? Olha só que da hora. Já tem umas ativações. Olha o que ele faz. No primeiro nível aqui, eu perco um de cultura e por aí vai. E tem vários níveis. Eu peguei um nível mais fácil aqui. Porque é a primeira vez que eu vou jogar, só para dar uma noção mesmo. Mas isso aqui é a galáxia rebelde. Os planetas iniciais que foram abertos aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem esse planeta aqui. Três pontos de vitória. Eu posso utilizar uma ação de um planeta não colonizado. O próximo é esse aqui. Eu posso gastar um de energia para conquistar dois. Se eu pouso nele. E ele tem a trilha aqui econômica. Para você colonizar ele, vale dois pontos. Esse planeta aqui tem trilha diplomática. Ele gera aqui em cima energia. Eu posso gastar dois de energia para regressar duas naves na trilha, no progresso delas, em menos um. Ótimo. Isso é bom para você segurar o avanço rebelde. E por fim, o último planeta é esse aqui. Tem trilha diplomática. E quando você pousa nele, você adquire um de cultura. E ele tem um ponto de vitória no final. Eu começo a rodada. Eu posso seguir normalmente as ações da galáxia rebelde. Eles não podem me seguir. E eu posso optar por rerolar o dado deles, se o resultado não for do meu agrado. Que eu posso pagar um de cultura e um de energia para fazer isso. Certo? Bom, inicialmente eu rolo quatro dados, que é onde eu começo. Começando então a partir daqui. É esse aqui, ó. Eu vou manter esse aqui. Eu vou manter esses resultados aqui. E vou rerolar esse aqui. Tá, vai ser esse aqui mesmo. A ordem que eu optei. Ganhar energia. Eu ganho um de energia pelo dado e dois pelas naves. A minha energia aqui da 2 vai para 5. A próxima ação que eu vou fazer vai ser movimentar a nave. Eu movimento essa nave para... Para onde? Para cá. Exatamente. Para cá. Para a órbita desse planeta. O que acontece? Eu vou fazer a aproximação, que vai ser ganhar cultura. Um pelo dado, um pela essa nave na órbita aqui. Que é esse planeta gera cultura. Eu vou ganhar dois de cultura, eu vou para três. E por fim eu vou andar um na trilha de economia. Certo? Bom, essa aqui foi as minhas ações. Agora eu rolo cinco dados para os rebeldes. Vou rolar um de cada vez, tá? A primeira ação vai ser... Me roubar... Eu vou perder um de energia. Tá aqui, tá? A aproximação. Avanção na economia, para mim é ótimo. Mais uma vez, ótimo, mantém assim. Avançar mais uma na diplomacia. Não... E movimentar a nave. Ainda bem que veio agora a nave. Então a nave vai para o planeta mais à esquerda. Vamos começar por aqui. Colocando ele aqui. Depois o próximo planeta é à esquerda. Importante lembrar que os rebeldes nunca vão pousar no planeta. Eles sempre vão para a órbita para tentar colonizar, certo? Bom, eu vou seguir uma ação deles. Eu vou pagar um de cultura para seguir e pago dois de energia e eu vou avançar aqui. Eu vou copiar essa ação aqui, que é justamente para rolar mais dados. E por fim, eu vou pagar mais um e eu vou avançar aqui e só, certo? Eu paguei já duas vezes o follow, copiei esse dado de ativação de upgrade, né? Upgrade do império. E mais esse aqui para avançar na trilha de economia. Feito isso, minha vez de rolar. Só que agora eu rolo cinco dados porque eu já dei o upgrade aqui. A primeira opção que eu vou fazer aqui vai ser ganhar energia. Só que eu ganho energia um pelo dado e um pela nave aqui. Aqui não tem mais nave em locais onde me dá a volta de energia. Vou para quatro. Eu vou ativar o upgrade. Vou colocar esse resultado aqui, tá? O upgrade eu gasto três, vou para um, avanço aqui e libero uma nave extra. A próxima ação vai ser ganhar dois de cultura por aqui, vou um por aqui, um pelo dado, um por aqui. Ganhar mais dois de cultura, um pelo dado, um por aqui e vou para cinco. E vou ativar novamente esse aqui, vou gastar quatro, vou para um e eu libero seis dados na próxima rolagem. Bom, aqui deu uma bela avançada aqui, mas ainda não conquistei o planeta, né? Lembrando que o objetivo do jogo, se eles conquistarem 21 pontos, eu vou perder automaticamente. Então eu vou tentar correr ali na galáxia o mais rápido possível. Bom, vamos rolar o primeiro dado dos rebeldes. Eles vão avançar, olha só, eles vão avançar aqui, quase conquistando o planeta ali já. Eles vão avançar e vão conquistar esse planeta, vamos deixar esse pra cá. A nave deles volta para o meio e vem para cá. A próxima ação vai ser ganhar cultura. Eles vão ganhar um de cultura e quatro pelas naves aqui. Então eles vão para cinco. Cada nave aqui gera isso, normalmente. A próxima ação vai ser ganhar energia. Eles vão para cinco também, porque aqui também dá bônus de energia para o lado rebelde. E por fim, depois eu vou copiar depois, tá gente? Por fim, o último dado deles é... Me roubar um de energia. Filha da mãe. Filha da mãe. Bom, vai abrir um novo planeta aqui, onde eles conquistaram. Esse planeta que abriu é esse aqui. Certo? Bom, a minha primeira ação que eu vou copiar deles... Eu só posso copiar uma, né? Para seguir. Será? Eu sei que é idiota. Eu vou pagar um de cultura para ganhar dois de cultura. Eu só aumento um só. Porque eu copiei o dado de cultura deles. Porque como eu tenho essa nave aqui em cima, que dá bônus de cultura, mais o dado, eu faço isso aí, que ele ganha dois. É isso. Feito isso, vamos rolar os seis dados agora, que eu tenho seis dados. Vou manter esse resultado aqui. Vou manter esse. Vou manter esse. Vou manter esse aqui também. E vou reenrolar os outros. Bom, eu faço o seguinte. Eu movimento essa nave. Uma das naves aqui. Vai pousar aqui. Quando ele pousa... Não vai pousar, ele vai para a órbita. Daí eu gasto... Coloco dois na trilha aqui de diplomacia. Ele vai para o segundo nível. Vou ganhar um, dois, três. Daqui eu vou para três. Vou fazer novamente isso aqui. Vou ganhar mais três. Que é a opção de dados de energia. E por fim, vou para o máximo de energia, que é sete. É isso. Então, agora é a vez dos rebeldes. Rebeldes, vamos rolar os cinco dados. O primeiro dado que eles vão rolar vai ser o seguinte. Movimento a nave. Essa nave vem para cá. Próxima ação. Me roubar um de energia. E a próxima ação. Me roubar mais um de energia. Pode parar, que não estou gostando. Movimentar uma nave. Essa nave vem para cá, para a próxima esquerda. Nessa outra trilha. E eles vão me roubar mais um de energia. Eu vou verificar o que vale a pena eu seguir. É isso. Eu não vou seguir nada não. Não vale a pena. Não tem nada para ganhar recursos. É isso. Bom, feitas as ações dos rebeldes. Vamos para a minha ação. Tá, olha só. Selecionei as duas ações aqui e vou recolar outros. Só vou separar aqui para não ser a ordem. Eu vou pagar um de energia e vou rolar mais uma vez aqui. É isso. Olha só. Bom, eu vou usar primeiro a diplomacia. A diplomacia não. A economia. E vou vir no máximo desse planeta aqui. Essa nave vem para cá. Esse planeta agora é colonizado por mim. E abre um novo planeta aqui. O planeta que abriu foi esse aqui. A próxima ação que eu vou fazer vai ser movimentar uma nave. Vou movimentar essa nave daqui para cá. Minto. A próxima ação que eu vou fazer vai ser a seguinte. Vai ser ganhar um de energia. Um, dois, três, quatro. Vou para sete. Máximo. Perfeito? Daí sim. Aqui era movimentar a nave, né? Movimentar essa nave daqui para cá, para essa trilha. Eu vou dar o upgrade no meu império. Pago cinco. Vou para dois de energia. E agora eu libero mais uma nave. E eu uso mais duas trilhas aqui para avançar dois de diplomacia. Aqui em cima, certo? Bom, feito isso, vamos para a ação do jogador rebelde. Tem que rolar um dado de cada vez porque é assim que funciona, tá? Porque cada ação tem um resultado. Vou me roubar um de energia. Ele vai movimentar uma nave. Para cá, o Ruin Sivir, diplomacia aqui, eles vão lançar todas as naves dessa e dessa órbita aqui. O que que eu falei? Vai lançar um aqui, um aqui e um aqui. Vai lançar mais uma vez. Esse planeta já vem para ele. Esse aqui vai lançar uma vez e vai lançar aqui. Vai abrir um novo planeta. Planeta. Olha só. E a última rolage de dados deles vai ser... Me roubar mais um de energia. Eu vou para zero de energia. Bom. Feito isso, vamos para a minha vez. Eu rolo seis dados aqui. Perfeito. É esse que eu precisava aqui. E eu vou re-rolar os dados. A primeira opção vai ser andar na trilha aqui de diplomacia. Esse planeta agora é meu. Essa nave vem para cá e a nave dos rebeldes vai para a casa deles. Eu ganhei um planeta de cinco pontos. Eu vou abrir um novo planeta, que é esse aqui. Olha aí. A próxima ação que eu vou fazer vai ser a seguinte. Eu uso as três economias. E avanço para o nível três. E as duas ações eu não vou fazer nada. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Porque eu não posso pagar nada e nem usar nenhuma habilidade aqui dos meus planetas já conquistados. Uma vez que você conquista o planeta, esses planetas vêm para cá e você pode usar a habilidade só você. Só antes de rolar os dados rebeldes. Vamos contar a pontuação por enquanto. Os rebeldes têm um, dois, dois pontos por enquanto. Eu estou com sete, estou com doze pontos por enquanto. Quem que chegar a vinte e um primeiro ganha, tá? Deles vai avançar um aqui. Perfeito. É deles, né? Vai movimentar uma nave. Essa nave vai para a esquerda, vai para cá. O próximo rolaje de dados vai ser ganhar cultura. Essa cultura deles vai no máximo e vai rezerar. O que acontece? Eles vão ganhar mais uma ação de três dados. A gente faz depois que com... Jogar todos os dados aqui, tá? A próxima ação que eles vão fazer vai ser me roubar um de energia. Não vai roubar. Toma essa. A próxima também vai me roubar mais um de energia. É isso. Olha só. Não vou me roubar mais energia. Feito isso, eu vou usar uma opção que vai ser... Seguir uma ação. A ação que eu vou seguir vai ser de cultura, certo? Deixa eu ver se vale a pena mesmo. Vou pagar um para ganhar dois. Então vou para três. É isso. Feito isso, vamos para a minha vez. Vamos rolar os seis dados aqui. Mais uma upgrade ali. Eu já libero sete dados para rolar. Eu tenho um, dois, três, quatro. Isso. E eu vou re-rolar os dois dados aqui. Tomara que venha um de economia, porque eu quero ganhar aquele planeta de três ali. Ah, não veio, mas eu vou seguir nessa lógica aqui. Minto. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou repetir. Essas duas ações vão estar aqui. Eu vou converter. Eu posso vir aqui na conversão da... Eu vou converter esses dois resultados para gerar esse aqui no resultado que eu quiser. Então eu faço isso. Converto para cá. Essa nave vem para cá. E esse planeta agora é meu. Fiz a conversão ali. E o próximo planeta que abriu. Um planeta... Olha só. Um planeta sete. A aproximação vai ser a seguinte. Esses dois dados são eliminados. Eu ganho um, dois, três, quatro, cinco de energia. Mais uma vez eu faço isso para ganhar mais dois de energia aqui, que é o máximo que eu vou conseguir. E eu vou dar upgrade. Na próxima vez eu rolo sete dados. Olha, ele é de seis. Passou o meu turno. Vamos para o turno do outro jogador. Observação. Eu estou com 18 pontos. Falta pouco para ganhar ali, hein? Eu peguei um nível fácil, tá? Mas é só para mostrar como funciona a mecânica. O jogador rebelde vai rolar o primeiro dado. Que vai ser avançar na trilha de economia. Vai ser avançar e conquistar esse planeta aqui de diplomacia. E entra um novo planeta no lugar. Que é esse planeta de sete. O próximo resultado deles vai ser avançar mais um em economia. O quarto dado deles vai ser ganhar um, dois, três, quatro. Eles ganham quatro de cultura. E o último dado deles. Eles vão me roubar um de energia. Tá, eu tinha sete. Foi para seis. Estou com zero. Esqueci de pagar o custo ali, tá? Bem, eu vou seguir uma ação deles. Agora qual? Eu vou seguir bosta nenhuma. É isso mesmo. Bom, começo do meu turno. Agora eu rolo sete dados. Eu vou usar o movimento. Eu vou usar isso. Vou manter esse. E vou recolar isso aqui. Boca arriscado, mas é a chance. Bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou movimentar uma nave daqui para essa órbita, desse planeta. Vou movimentar essa nave aqui. E essa nave anda. São duas ações. Eu uso a economia avança também. Eu venho para o segundo aqui. Eu ganho energia. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou para cinco de energia. Eu ganho um de cultura. Eu vou usar uma ação. Olha só. Eu pago a ação. Eu vou copiar de um planeta que eu tenho. Que é, utiliza a ação de um planeta não colonizado. A ação que eu vou utilizar vai ser desse planeta aqui. Que eu posso transformar o resultado de um dado para o resultado que eu quiser. Que é isso aqui. Eu vou para a trilha aqui e avanço. Só para mostrar qual que eu utilizei foi esse aqui, tá? Certo? Que é a habilidade aqui embaixo. E eu copiei a ação desse planeta. Feito isso, vamos rolar os cinco dados. E já praticamente quase acabar aqui. A primeira ação vai ser me roubar um de energia. A segunda ação vai ser rolar mais três dados. Acho que não rolei os três dados deles naquela hora. Acabei esquecendo. Provavelmente sim. Eu rolo os seis dados da próxima vez. Vamos avançar um win de economia. Ganhar três, quatro de cultura. E me roubar mais um de energia. Certo? E vamos re-rolar agora seis dados deles. Talvez eu esqueci aquela ação, mas vamos só garantir aqui. Eles vão avançar nem um win aqui. Vou movimentar uma nave para a esquerda, que vai ser aqui. A próxima ação vai ser ganhar máximo de cultura. Eles vão re-rolar mais três dados, tá? Eles vão ganhar máximo de cultura. Agora eles avançam aqui. Ainda rola cinco dados. Aqui eles avançaram. E esse aqui vem para zero. Eles vão avançar mais um win em economia. E vão movimentar uma nave. E essa nave daqui vai para cá. E eles vão re-rolar mais três dados por ter conseguido mais um de economia ali. Eles vão avançar na trilha de diplomacia. Eles vão ganhar um, dois, três. São três de cultura. E agora, se vir mais uma cultura, eles vão repetir mais uma vez esse resultado. E eles vão avançar e conquistar esse planeta aqui de cinco pontos. Esse planeta agora é deles. Agora vem um novo planeta no lugar. Olha aí. Feito isso, eu... Minha vez agora. Rolo sete dados. Não veio o resultado que eu queria. Mas eu vou re-rolar. Agora veio. Eu vou usar a economia. Esse planeta agora é meu. Esse meu nome vem para cá. Eu dou o trigger do final do jogo, tá? Porque vai ter mais um turno deles. Eu estou com seis, onze, treze. Mais oito, vinte e um pontos. Bom, agora vem um novo planeta aqui no lugar. Que é esse planeta aqui. Certo? Movement. Pega uma nave e bota aqui nessa trilha. Uso isso, que é para avançar. Não, não vou usar. Vou ganhar um, dois, mais dois de cultura. E por fim, um, dois, três, quatro de energia. Vai para sete. E eu vou fazer uma ação daqui. A ação que eu vou fazer vai ser a seguinte. Eu vou utilizar a ação de outro planeta inativado, que vai ser a mesma coisa. Eu vou transformar esse dado aqui no dado de diplomacia, que eu vou avançar aqui. Quase conquista mais um planeta. Agora a ação do jogador rebelde. Se eles conseguirem vinte e um bônus nessa rodada, que eu acho bem difícil, eles ganham. Mas vambora. A primeira ação vai ser movimentar uma nave deles para cá. A próxima ação vai ser movimentar mais uma nave. Continua assim. Vai ser ganhar cultura. Eles vão ganhar um, dois, três, quatro. E eles vão ter mais três dados para rolar depois. A próxima ação vai ser avançar na diplomacia. Avança aqui e avança aqui. E a última ação dessa rolagem vai ser ganhar mais quatro de cultura. Mas eles têm três dados. Pode rolar mais uma vez isso aí. A próxima ação deles vai ser andar na trilha de economia aqui. Ganhar energia, que vai ser um, dois, três. São três, eles vão para três. E avançar mais um de economia. Perfeito? Bom, só vou andar aqui perto. Olha só. Eu tenho aqui dois... Acabou o jogo, tá? Eu tenho aqui dois, sete, dez, treze. Mais oito pontos aqui do máximo. São vinte e um pontos. Eles têm um daqui. Seis, nove, dez, onze. Então eu ganhei por diferença de dez pontos. Esse que é o modo solo. Eu peguei o mais fácil de todos. Porque eu não tinha noção que seria tão fácil isso. Mas só vou mostrar aqui, por exemplo, a diferença, tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Se você reparar, a trilha de recursos deles vai ter seis. Então é bem fácil. Então, agora, olha isso aqui. É em quatro. Isso aqui, dois toques para eles dão upgrade aqui na trilha. É upgrade para dar três ações novamente. Então, é uma loucura, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay. É a primeira vez que eu faço um gameplay. Então deixe suas sugestões para mudanças no futuro. Eu expliquei no começo lá como funcionam as regras, como funciona cada uma das ações. Mas qualquer dúvida, se eu tiver feito alguma coisa errada, se você conhece o modo solo, me corrijam. Eu não ligo esse cogido, porque até é interessante para aprender, para jogar e várias outras coisas. E é isso, então. Então, fico por aqui. Se inscreva, curta o vídeo. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, Facebook, Twitter e também no canal do Ludopedia. Eu fico por aqui. Abraços e até o próximo vídeo. Falou! Abraços e até o próximo vídeo.